Fala galera do Clothman e do Revolux hoje em mais um vídeo vamos estar falando sobre armadura de altar Isso mesmo, além disso vamos estar falando dos cavaleiros que já usaram tal armadura de prata Considerada uma das armaduras perdidas na série Então teremos o personagem do Lost Canvas e um personagem da Gigantomáquia Deixe seu like, se inscreva no canal se você está inscrito e bora para o vídeo Você conhece a armadura de prata de altar? Ela faz parte das 24 armaduras de prata do exército de Atena Altar era uma grande pedra quadrada em que ateava fogo construídos pelos ciclopes Onde os deuses fizeram ofertas e formaram uma aliança antes de lutar contra os titãs Até então a armadura de altar teve dois cavaleiros que a utilizaram Nicole, que apareceu na Gigantomáquia E Hakurei, que apareceu na série The Lost Canvas Supõe-se que tal armadura era como uma sombra do grande mestre Para ter servido de substituto do grande mestre do santuário E ainda se encontra em pesquisa Tal armadura faz parte das armaduras perdidas Você conhece Hakurei? Ele é o cavaleiro de prata de altar do século XV Que mantém seu posto até o século XVIII Ele foi um dos únicos sobreviventes da guerra anterior de 1496 Junto de seu irmão Seiji de Câncer Apesar de Hakurei ter nascido antes de seu irmão Seiji Que acaba sendo escolhido para herdar a armadura de ouro de Câncer No japonês seu nome significa Espírito Puro Ele é idêntico ao seu irmão Seiji, tem longos cabelos brancos e presos No lugar da sobrancelha ele tem os dois pontos características de sua raça lemuriana Ele é bastante velho em idade graças a sua raça Que também lhe dá uma aparência de mais jovem Apesar da idade avançada Sua personalidade é um tanto quanto variante Ele é um pouco diferente do seu irmão na maioria das vezes Ele é calmo Mas outras vezes ele é bem agitado, impaciente e egoísta Principalmente quando se trata de submissão Ele também aparenta ter um bom senso de humor Ao encontrar Hipnos Ele fica com muita raiva Quando mesmo zomba de sua ambição Apesar de tudo, no final Ele mostrou muito apego a seus discípulos Chegando até a se sacrificar por eles Sua técnica secreta é ondas do inferno E ondas dos espíritos Você conhece Nicol de Altar? Ele é um cavaleiro de prata do século XX Mestre de Yuri de Sestante E Papa Provisório do Santuário de Atena A origem do seu nome, do grego Nicolau Significa vitória do povo Ou o que conduz o povo à vitória É um homem elegante e simpático Apesar de sua roupa toda escura Parecer um pouco pesada demais para o verão no mar Egeu Com cabelos castanhos e um olhar tranquilo É o que podemos chamar de um verdadeiro intelectual Com menos a metade dos cavaleiros presentes no exército ateniense Nicol assume a posição de grande mestre interindo Assumindo após a morte de Saga de Gêmeos Que se passava pelo grande mestre Sua primeira aparição se dá no teatro de Ódeon Assistindo a peça Oresteia Na companhia de Shum de Andrômeda Quando sofre um ataque de um assassino misterioso Sua função era de exercer o cargo Na ausência do mestre legítimo Ele controlava o santuário de Atena Auxiliando-a em suas decisões e comandando os cavaleiros Nicol é um cavaleiro amigável Semelhante ao que representa sua armadura Armadura de prata de altar O cavaleiro apareceu na história da gigantomáquia Gostaram do vídeo de hoje? Falamos da armadura perdida de prata de altar e seus cavaleiros Nos próximos vídeos vamos adentrar mais Sobre esse assunto das armaduras perdidas Vamos falar sobre a armadura de escultor E a armadura de taça Que apareceu em Next Dimension Então deixe o seu like Se inscreva se você não é inscrito Ative o sininho para receber as notificações E até o próximo Fui!